Olá queridos, agora vai, vocês pediram, e olha quem tá aqui comigo, cadê, eu tenho o que que passa o meu baralho aqui Olha que homem bonito, que homem matador, e aí Patriotia, tudo bem meu querido? A gente vai falar um negócio, hein, você não tá gato nessa parada aqui Tô gato, não tô Aperta o B aí de bola aí que a galera vai conseguir ver Ó, cadê, eita, aqui Olha que coisa linda pessoal, caraca Que skin bonito, ó, lançou hoje no patch junto com o personagem novo Mas eu e o Patriotia vamos jogar o ponto de captura gerado, eu não coloquei sobrevivente, ah não, coloquei, tá certo É sobrevivente, é sobrevivência esse aqui Tá, eu vou ter que jogar flanqueando, a gente tava jogando algumas aqui, eu tava de suporte e agora a gente tem que mudar a postura completamente O jogo é de graça, tá na descrição, junto com o canal do Patriota, que se você não conhece, eu recomendo muito que você vá assistir Era fake isso aqui, eu caí no bait Ah, tá com a pera-cova, boa, boa, boa Ai, ai, nossa Eu tive que voltar, eu tive que voltar, tô muito mal Caraca, eu não sei de onde eu tomei esse hit, mano Ah, foi o Drogas Mano, ele me deu um hit, velho Que coisa absurda, ah, eu não fiz build de novo, Patriota, como eu sou burro, velho Vou comprar, mano, peraí que tá foda aqui Aí, boa Vai fundo Ai, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Oh yeah Ganhamos? Já abriu um placar assim? Você já representou, no mínimo, né Olha que mal, e você matou um 5 Pode se ferrar, mano E assistência também Olha minha pichação também, que bonita Patriotinha Cadê? Ah, é o Burrito? É o Burrito, mano Foram os campeões, né? É, foram Aí eles lançaram, né Isso aqui É muito nice Lançaram ele e a skin do brother arqueirinho lá também, que eu roupou do Burrito Do Shalim Ó, o jogo é de graça, que ele tá na descrição e perto do canal do Patriota Vai lá, porque ele produz muito conteúdo foda, o Patriota é foda E vocês pediram pra ele vir aqui, né? Foram lá penteirar ele Eu tô ligado que isso, cara tá louco Você viu? Eu falei, galera, vai lá, penteirar ele lá Caraca, eu nunca recebi tanta mensagem, cara tá louco Você vê, os caras tão desesperados Meu Deus, não aguenta mais ver eu jogando sozinho Ai, ai Poxa, vamos fazer uns 300 play aí, já era Opa Nossa, vamos estar Tá louco, tá mal, hein Mas é meio arriscado de lá, hein Tá, não vou não, não vou não Deixa eu ir, deixa eu ir Vou dar o meu ultzinho aqui Cuidado, são drogos Eu tô subindo aqui, Tigo Cair, cara, com o Victor Victor, pera, cova Drogos em cima, cuidado, boa Victor, down Cadê esse drogos? Recuei, fatigo, recuei Recuei, também vou recuar Corre Tô no drogos Drogos, mal Drogos, down Morri Não aguentei, não Caraca, eu não tô conseguindo, mano Devia ter ido de Devia ter ido de flanco Vamos, vamos, vamos Montelar o patriota um pouquinho Olha que coisa bonita Calma aí que tá treta Tá treta demais a minha vida Tem treta Tá 3x3, se não me engano Não consigo ver o último Tá 3x3 A gente tem cura no nosso time? Eu nem vi Tem Ah, não A gente caiu Não, mas você matou Boa, mandou bem É só o nosso time agora representar Mas acho que vai dar treta ali pra ela Ah, vai levar, vai levar Ela vai levar uma Vai, 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 vai Ela tá alucinada Ah, não vai dar não Porra, eu pensei que ia dar Mas tudo bem, foi nice Eu preciso acertar a mão aqui, mano Tô errando muito O que que eles têm lá? Deixa eu ver Eles têm Bomb King, Victor, Drogos, Shalim É, tanque não é problema, né? O problema pra você é o Drogos, cara O Drogos é fogo E se acertar uma bombinha em você também É o... Mas quem é o teu counter ali É o Shalim Se ele te acertar o instante, morreu Tá Eu vou tomar cuidado com ele, velho É, toma cuidado com o Shalim Ele é o counter da May, velho Puta, o Victor eu consigo matar muito fácil, normalmente Vamos ver se eu consigo focar nele É, o Victor é susto Só que a galera tá jogando de mãos dadas ali Não, não, eles tão jogando direitinho, mano Esse time tá difícil A gente jogou uma agora, queridos Que foi muito nice Foi muito easy Mas agora essa aqui tá mais barra Vamos lá no outro lado É o Victor, aqui? Deixa eu ver É Eu vou por cima Nossa, o Shalim tá muito mal Ah, mano do céu Toda hora que eu vou alguém me estompa Quem me pegou dessa vez? Caraca, eu tô bacilando muito, velho Eu tenho que jogar mais safe, mano Que agonia É, tem que tomar cuidado, cara Ficar com o te marcando É esse Drogos que eu não tô vendo Também não tô vendo Ai, no chão ainda Caraca, velho, linda Tá muito monstro Não, eu vou me concentrar Calma aí É porque a gente fica trocando de personagem E é muito ruim, mano A gente joga muito jogo A gente troca muito de personagem Aí você fica bugado, né? Cacete Você vem com a sensibilidade de outro jogo Aí tu troca de um pra outro Tu tava de healer Agora tu tá de flanco É, tipo, caraca Mas não, mas vai dar certo Tô confiando Mas não pula lá no meião Que eles tão te focando muito hard Quando tu tá entrando Eu vou esperar Dá um poke e sai Um poke e sai Pior que, velho, eles tão me matando antes do poke, velho Eu cheguei pelas costas Na hora que eu fui dar o... Eu vi, essa daí não teve nem... Meu Deus Nem tempo de... Não tinha nem como reagir A quantidade de dano Eita, é muito grande, cara Caraca Caraca, você tá muito miado Ó, minhas... Minhas... Minhas aqui não tão chegando Dá a volta Eu tô regenerando aqui Me dá da volta Ver se eu pego eles de costas Ai Não Meu Deus Mano, eu não tô conseguindo, velho Eu caí numa trap Ah, não foi trap não Olha, filha da mãe Foi bem o Xanin mesmo O que me matou Foi, né? Te estonou Me estonou e me matou Caraca Fica lá atrás, cara Nossa, a mina também Quando ela dribla com esse teleporte É foda Bolsa linda Foi útil Eu vi Foi lindo demais Boa patriada Caraca, mano É muito absurdo Meu Deus Esse herói no Nice Champion é absurdo Tem que testar ele Eu vou testar ele Eu ainda não peguei ele até agora Eu tava... Engraçado Eu olhava pra ele e falei Mano, esse cara... Ninguém tava pegando ele Eu falei, mano Não deve ser bom, velho Agora que você falou Eu tô aqui, como? Porra, maluco É um HS 1250 Não tem o que fazer Nossa, é um absurdo Isso é um absurdo de dano Deixa eu... Não, mãos abens não Nela não Demolidor, não Não tem tanque, né? É, acho que nem precisa Tem um healer lá Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, não Tá Não é possível Agora vai ter que dar certo Essa bagaça aqui Ali na direita Tem vários Olha, ele tava querendo te pegar Ele quer teu corpo nu Beleza, agora foi Finalmente consegui acertar uma flanqueada Não é possível O Drogo está voando Vai que nem um louco O Bomb aqui está morto Nossa, mandei um double kill bonito Finalmente Acertei uma Acertei um round Que alívio, velho Os caras te deixaram jogar um pouco agora É, caraca Ô, eu tô com um ult Acho que quando a gente chegar lá na hora da treta Eu vou usar ult Você vai pras costas dele Acho que rola, hein? Tá Você leva o time inteiro dos caras Pô, a ult dela é uma pesadela É, me dá a calma, mano Fala pra Chifre agora Já era É, só tu chegar lá Que tu tá lá Eu já tô dentro já também Demorou Caralho, que duo Que duo, amigão Vocês querem mais jogar que eu jogo com o Patriota? Vai lá no canal dele Vai no último vídeo E aí, Patriota Joga outro com o Pachifre Vai lá no canal Link tem na descrição Não precisa não, cara Calma Pode sim Vai lá e insiste Pro cara não me abandonar Vou chamar ele pra gravar Nem fudendo Carregar nunca mais Uuuu Utei, utei, utei Utei antes que eu morra Eu tive que correr Porque eu tô muito meado Ah, arrombadinho É, isso aí mesmo É ele mesmo Matei, matei Vambora Eu tô regenerando aqui Que eu tô muito mal Pachifre É, eu tava muito meado Ah, e o Victor Puta, o Victor me pegou É o Victor aqui? É, é Ele tava meio Mais ou menos Finalizei ele também Drogos voando Chalin Chalin tá invisível Vai Ai, cacete Peguei Boa Tô muito meado Preciso também me resguardar Corre 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 Fugir, fugir, fugir Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá no gás Ai Não, não, não Já era, morreu Morreu? Boa, tá nice Tá nice Matei, pô, matei os três Tá só o Drogo lá no meio Boa, time Olha aí que vitória Nossa, Patriota Você é foda Muito obrigado Tô louco, cara Tô muito feliz Tamo junto Taca o dedo nesse time Ah, tinha que ser de quem A jogada da partida Normalmente quando eu jogo Sem você, Patriota É minha essa jogada Entendeu? Tô com ciúmes Eu não sei nem o que eu fiz aí Ah, você matou o time inteiro dos caras No mínimo Rapaz É O que é essa dash aí? É um skill dele? É um dashzinho, é Que nice Bom, meus queridos Entra aí no canal do Patriota Baixa um palo O link tá aí no topo da descrição E vamos que vamos Que o bagulho é muito louco Olha aí, duas partidas em grupo Pô, que bonito Caraca, eu tô muito feliz, Patriota É muito bom jogar Call Game Esse jogo Muito obrigado pela companhia É só a qualquer hora, cara Que coisa bonita Meus queridos Taca o dedo nesse like Tamo junto Beijo e tchau